Nesta quinta, Mosca vai até o orfanato conversar com Mili. Marianne se vitimiza, diz que foi rejeitada a vida inteira. Gabriela, que acha que Marianne é sua filha, consola a menina e diz que o reencontro delas foi apagado por Mili. Gabi pede desculpa e diz que não sabia que ela estava tão triste. Gabriela se culpa. Mili conta para Mosca sobre o áudio que Marianne lhe mostrou. Carmen aplaude Marianne no quarto, diz que a menina pareceu bem convincente e que ela mesma quase se emocionou. Carmen ressalta que será difícil a menina se manter como vítima por muito tempo, mas para não se preocupar, pois ela lhe ajudará. Bel já sabe o que fazer para se declarar para Rafa. Bel vai até os vizinhos entre inteiros, Janu, Janzão e Tatu, e diz que escolhe ficar com Rafa. Os meninos dizem que Bel pode levar Rafa para andar com eles. Assim que Bel sai, Janu conta aos meninos um plano que tem em mente. No orfanato, Mosca diz que sempre que está perto de Mili, quer se tornar uma pessoa melhor. Mosca pede Mili em namoro. Mili responde que sim, os dois se beijam. Carmen pergunta para Gabriela o que aconteceu com Marianne, que está chorando no quarto. A vilã diz que Gabi sempre deu mais atenção para Mili do que para Marianne. Carmen aconselha Gabriela a tratar melhor sua filha de verdade. Armando rasga a carta que Miguel pediu para ele entregar para Gabi. Mosca e Mili vão até o sambão. Duda e Pata também. Todos dançam, menos Duda, que quer ficar apenas sentado. Cícero vai até o raio de luz para passear com Tati. Vivi pergunta por que o pai não está conversando com ela direito. Cícero explica que leu a entrevista dela no jornal da escola e que ela possui vergonha dele. Por isso, decidiu se distanciar para respeitar ela. Vivi fica chateada. Cíntia vai conversar com Vivi. Vivi diz que ficou com vergonha do pai e de Samuca. Mas agora ninguém quer falar com ela. Cíntia diz para Vivi que ela precisa namorar um menino popular e bonito. E que a menina só deve se aproximar do pai se ele melhorar de vida.